Gente, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o comandante da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, comandante Gabriel Rocha. Pode chegar pra cá, comandante? Seja bem-vindo. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Muito obrigado. E hoje nós vamos falar sobre a atuação da PMA aqui na nossa região. Tá chegando o fim de semana, a PMA vai realizar uma mega operação, a Operação Semana Santa, como eu tava falando. Comandante, boa tarde pra você, seja bem-vindo novamente. Vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos da atuação da PMA aqui em Três Lagoas. Esse final de semana específico nós teremos uma mega operação acontecendo aqui, né? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Então, essa Operação Semana Santa, ela ocorrerá no estado inteiro do Mato Grosso do Sul. Aqui na nossa região em específico, iniciou ontem, meio-dia, e vai até às 18 horas de domingo. A nossa intenção é intensificar o policiamento e barreiras terrestres aqui nas rodovias e nos rios aqui da nossa região, pra coibir a pesca predatória, né? Um dos principais problemas nessa época, principalmente nesses feriados prolongados, é a pesca predatória aqui na nossa região, comandante? Sim, a nossa região aqui, pelos rios que nós temos, pelas riquezas que a gente tem, riquezas hídricas, né? A gente tem aqui o rio Paraná, que é um dos grandes rios brasileiros, né? A gente tem o rio Sucuriú e também temos o rio Verde. Então, naturalmente, é uma região que tem muita pesca, então desenvolve a questão do turismo também, ela é bem desenvolvida aqui na região. Então, assim, a nossa subunidade aqui de Três Lagoas, ela se destaca por ser uma das que mais autuam e mais fiscalizam essa questão da pesca aqui na região. Então, não vai ser diferente, até porque a operação iniciou ontem, né? Mas a gente já vinha fazendo um trabalho antes de iniciar essa operação Semana Santa, já de conhecimento nosso que a incidência de pescadores seria maior. E já tivemos até isso, tem algumas apreensões aqui durante o final de semana e a gente espera continuar com esse trabalho, né? O que a nossa presença no rio, a gente busca é prevenir o delito, né? Então, mais do que autuar e prender os infratores, a gente quer prevenir, que a nossa presença vai inibir a presença desse pessoal. E eu acho importante a gente tocar nesse assunto, comandante, porque o tal do brasileiro, ele só vai pela dor. Tem aquele ditado, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. E hoje em dia, o cara que for pescando aí, que tiver de forma irregular, a penalidade, ou seja, o cascaio que ele vai ter que pagar, é muito alto? É sim, essa infração de pesca, ela inicia em R$ 700,00 e vai até R$ 100.000, dependendo, é claro, da gravidade ali da infração, né? Mas R$ 20,00 por quilo de pescado apreendido. Então, mas assim, acho que mais do que essa punição, a gente tem a questão da condução para a delegacia, então a pessoa vai responder administrativamente, vai responder penalmente, né? E outro prejuízo que a pessoa vai ter é que todo o petrecho de pesca utilizado vai ser apreendido. Então, a gente vai aprender, por exemplo, se for a pesca embarcada, é o barco, é o motor, né? As varas de pesca, a rede, então assim, é um prejuízo grande, né? Então, eu não aconselho a quem gosta de pescar que pesca em desacordo com a lei, né? É, rapaz, é complicada a situação. O pessoal, é como eu falei, o pessoal não vai pelo amor, vai pela dor. E muitas vezes acontece casos de só ir pela dor, né? O pessoal vai lá, às vezes a polícia apreende os apetrechos, não, a polícia é ruim. Mas não é isso, a polícia está fazendo-se cumprir a lei. O cara, o camarada que está em desacordo com a lei e tem que pagar por isso, né, comandante? Sim, a gente ouve algumas reclamações às vezes, né? Ah, não, a polícia ambiental, ela prende trabalhador, né? Não, mas a gente está respeitando, é o nosso papel, né? Constitucional, nosso papel de fiscalizar aqui o meio ambiente, né? Então, a gente tenta orientar bastante, fazer um trabalho educativo forte, né? Justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Então, assim, porque a nossa missão maior da polícia ambiental é a prevenção. Então, vamos pegar firme nessa operação Semana Santa. Tá certo, comandante. A operação, ela começou, então, ontem e ela vai até quando? Até o domingo, às 18 horas. Aí, na segunda-feira, a gente já faz o balanço aí da operação, tanto aqui na região, né, de Três Lagoas, né? E os municípios vizinhos, que é onde fica a área de atuação da sexta companhia, né? Do BPMA, mas vai ser um balanço também do Estado inteiro. E nós vamos trazer esse balanço aqui no Pulseira, inclusive mostrando o trabalho da polícia ambiental. Comandante, obrigado. Obrigado por você ter vindo aqui. E, claro, já deixamos o Pulseira à disposição do comando aí. Quando o senhor quiser, o senhor já é da casa. Não é da Tati, né? A casa é sua, mas já está na casa, já. Eu agradeço a oportunidade. Pode contar aí com a nossa polícia ambiental. O que precisar, eu estou à disposição. Tá certo, comandante. Obrigado, viu?